A osteoporose é uma doença muito importante por dois fatores. Ela é uma doença que está muito presente na nossa população idosa e que ela traz uma série de riscos para essa população. E a grande importância dela é que ela pode ser perfeitamente diagnosticada e se diagnosticada de maneira precoce, ela pode ser tratada, prevenindo essas complicações. A principal complicação da osteoporose para o idoso são as fraturas decorrentes dessa fragilidade óssea. A osteoporose nada mais é do que o enfraquecimento dos ossos com o nosso envelhecimento. Mas algumas doenças podem acelerar esse processo de enfraquecimento, fazendo com que os ossos sofram fraturas, mesmo sem ter quedas ou outros traumas mais graves. E essas fraturas geralmente incorrem em várias consequências, porque essas fraturas principais são as fraturas de bacia e do fêmur, colocando o idoso numa cama ou expondo ele à necessidade de um tratamento cirúrgico, onde essa cirurgia está sendo colocada hoje como uma situação de risco para esse paciente idoso. E essas duas situações, tanto de uma fratura de fêmur que poderia colocar o paciente acamado ou a necessidade de uma cirurgia, pode ser evitada com o diagnóstico precoce e o tratamento dessa doença. E de que forma a pessoa pode realizar esse diagnóstico precoce? O diagnóstico da osteoporose, o exame ideal para o diagnóstico, é realizado através da densitometria óssea. Agora, em Unaim, nós temos o equipamento no nosso centro diagnóstico por imagem. É o único equipamento na cidade que realiza esse exame. É um exame indolor, é como uma radiografia simples, mas que através deste exame a gente consegue medir a qualidade e a densidade do osso. E aí sim, com este exame realizado, fazer o diagnóstico e mesmo antes da osteoporose, iniciar um processo de prevenção e tratamento. Esse exame tem dois públicos alvos principais. As mulheres na menopausa, ou todas as mulheres acima de 50 anos e homens acima de 65 anos. Mulheres que têm uma menopausa precoce ou que tiveram qualquer doença que podem afetar os ossos. Problemas de tireoide, problemas do metabolismo, doenças da absorção de cálcio. Esses são os dois públicos onde estaria mais indicado o exame como prevenção. Mas cabe aqui salientar e comunicar que o aparelho não faz só o tratamento, não só o diagnóstico de osteoporose. O equipamento que foi adquirido pelo CDI, ele tem uma outra aplicação. Ele faz a medição da composição corporal. Então, pacientes jovens que gostariam de fazer uma avaliação mais precisa, tanto da composição corporal, percentual de massa magra, percentual de massa gorda, o exame da densitometria, ele permite isso. Ele é o exame mais preciso para medir a composição do nosso corpo. Ele dá exatamente a quantidade de massa óssea, massa magra e massa gorda. Ou seja, aquilo que está em treino, um personal, um nutricionista que esteja acompanhando o tratamento do seu doente, ele pode acompanhar a evolução desse tratamento com a realização da densitometria para a composição corporal. E a densitometria pode ser realizada também em crianças. Não existe um limite de idade, nós temos referências tanto para crianças, adultos, jovens e idosos. Então, qualquer pessoa pode realizar o exame, desde que tenha a indicação ou orientação. Do seu médico, normalmente os profissionais de saúde são os ortopedistas, os ginecologistas e os endocrinologistas que mais solicitam. Mas também os nutricionistas e pessoas ligadas à atividade física. Personal trainer, educadores físicos, podem solicitar como maneira de acompanhar a evolução desses pacientes. E aproveitando a oportunidade, eu gostaria de convidar a todos e avisar que este exame já está sendo realizado aqui na CDI em Unaí. É o único centro em Unaí que realiza este tipo de exame, a densitometria óssea. O exame já vem sendo realizado regularmente. E convidamos a todos que queiram ou conhecer ou ter um pouco mais de informação que também se informe junto dos seus médicos ou do seu profissional de saúde ou personal para que ele possa estar orientando e solicitando a realização do exame aqui conosco. Obrigado. Obrigado. Obrigado.